Eu leio com você Mateus capítulo 9 versículo 22 Jesus virou, viu a mulher e disse Coragem minha filha, você sarou porque teve fé E naquele momento a mulher ficou curada Quem são as mulheres da sua vida? Hoje no mundo inteiro comemora-se a existência da mulher Recordando os desafios que elas enfrentam em muitas áreas da vida No dia de hoje em especial Lembramos de que Deus criou a mulher a sua imagem e semelhança Com características únicas e especiais E por isso elas devem ser honradas e abençoadas Essa não é uma data para celebrar o feminismo Mas para celebrar a grandeza da mulher Obras das mãos do nosso Pai Criador Além disso, Jesus deixou o exemplo de como devemos amar Valorizar, dignificar e resgatar a mulher como filha amada do Pai Se você é uma mulher, agradeça ao Pai Porque Ele escolheu você para ter essa natureza feminina Tendo-a formado de maneira admirável no ventre da sua mãe Essas são as palavras dEle para as mulheres hoje Coragem minha filha Muitas são as lutas, os desafios e até mesmo injustiças e perdas sofridas Vivemos em um mundo desigual e desequilibrado Com muitas consequências difíceis também para as mulheres Mas hoje Ele a chama para dizer Tenha coragem Levante-se com fé para enfrentar as suas lutas Porque a sua fé nele é capaz de transformar realidades Gerar milagres, mudar atmosferas e impactar gerações No momento em que Jesus disse aquelas palavras à mulher Que há 12 anos sofria com uma grave enfermidade Ela foi curada Quando Jesus profere palavras Elas causam um impacto Pois as palavras de Deus têm poder para criar O que Ele está proclamando sobre a sua vida hoje Tenha fé e coragem para ser a mulher que o Pai chamou a ser Homem, honre, valorize e cuide das mulheres da sua vida Porque elas são preciosas aos olhos do Pai Suas filhas são mulheres corajosas Plenas, abençoadoras E cheias do fruto do Espírito em suas vidas Viva em honra a essência feminina Entregue pelo Pai às mulheres